Vamos lá, mais uma vez, bem-vindos a mais um evento da Comunidade Cisco em português. Meu nome é Gabriela Godoy e moderadora da Comunidade Cisco, além de host deste evento. Estou muito feliz em estar com vocês hoje aqui, temos um grande evento pela frente. Hoje vocês conhecerão mais sobre as melhores práticas de segurança para proteger as forças de trabalho remotas. Hoje, estamos preparando uma série de eventos como o de hoje na Comunidade Cisco para ajudá-los com dúvidas relacionadas ao WebEx e segurança. Por isso, convidamos vocês a sempre atualizarem nossa página de eventos para que fiquem por dentro de todos os fóruns de discussão e de mais eventos que faremos ao vivo nos próximos dias. Não percam! Falando um pouco sobre a nossa comunidade, vocês sabiam que lá é possível publicar documentos e abrir blogs com temas técnicos da sua própria autoria? E que também é possível publicar vídeos ilustrativos? Além disso, uma das opções mais interessantes da comunidade é a possibilidade de fazer e responder perguntas entre os membros. E para quem não sabe, para fazer uma pergunta, é necessário iniciar uma discussão ou ir na página principal e clicar na opção Fazer uma Pergunta. Simples assim. Depois, é só esperar que os outros membros te ajudem com as suas dúvidas, exatamente como num fórum de perguntas e respostas. Por favor, agradeça quando receber uma resposta e nos deixe saber que um conteúdo é útil para você, simplesmente clicando na estrelinha embaixo de cada publicação, como vocês podem ver na tela de vocês agora. Também nos mostra que sua dúvida foi resolvida. Quando alguém lhe ajudar a solucionar um problema publicado, por favor, clique no botão Aceitar como solução. E a pergunta se mostrará com um contorno em verde com uma legenda solucionada. Qualzinho é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês? Agora sim, gostaria de contar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, Luiz Matos. Luiz é arquiteto de soluções da área de serviços avançados. Luiz Matos atua há 20 anos na área de segurança, sendo 15 anos também como professor universitário em diversas instituições no Brasil. Além disso, é especialista em soluções complexas de data center, backbone, internet e segurança para os segmentos de operadoras de telecomunicações, grandes bancos e aeroportos. Luiz também atuou como líder técnico da equipe de segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e como consultor de segurança nos Jogos Pan-Americanos em Toronto 2015. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigada por estar com a gente no dia de hoje. Obrigado, Gabriela. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Também gostaria de apresentar o nosso question manager, Daniel Dobrioglu, que hoje nos ajudará respondendo algumas perguntas durante o evento. Daniel é engenheiro com 14 anos de experiência na área de telecomunicações, especialista em projetos de segurança, com grande conhecimento em routing e switching. Além disso, ele possui as certificações CCIE em routing e switching, CCNP Secure, além de certificações de outros fabricantes. Apenas um lembrete rápido antes da gente iniciar a apresentação. Para baixar uma cópia da apresentação que será utilizada neste momento, clique no link que estamos publicando no painel de bate-papo para que vocês possam acompanhar do computador de vocês, ok? Também abrimos a partir de agora o painel de perguntas e respostas, ou Q&A, se seu WebEx se encontra em inglês. Essa aba deve estar do lado direito, na parte superior do seu WebEx. Se por algum motivo você não estiver vendo, é simples. Clique sobre os círculos que estão no meio da tela do seu WebEx, assim, na parte inferior da tela, para que os painéis possam ser ativados. Agora sim, faço a fala para o nosso apresentador de hoje. Mais uma vez, bem-vindo, Luiz. Muito obrigada por estar com a gente. É um prazer enorme para nós da equipe da comunidade CISCO receber você aqui hoje. Te passo o controle da apresentação. Muito obrigada. Obrigado a você, Gabriela. Então, primeiramente, muito bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, em mais um evento da comunidade CISCO em português. Primeiro, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Luiz Matos, eu trabalho na equipe de serviços da CISCO. O objetivo da nossa equipe é estar ajudando os nossos clientes com projetos complexos. Então, sempre que existe um projeto complexo, essa equipe pode estar sendo envolvida. Eu sou arquiteto dessa equipe. O Daniel, ele trabalha comigo. O Daniel, é um grande prazer estar com ele aqui também nesse evento hoje. O Daniel é um dos maiores especialistas de FIRE, que eu já tive o prazer de trabalhar. Então, ele trabalha junto comigo na equipe como engenheiro. A ideia da apresentação é passar pra vocês uma visão técnica, como se a gente estivesse trabalhando a quatro mãos. Então, a ideia da apresentação é que vocês se envolvam de tal maneira que vocês se sintam como se fosse um membro da nossa equipe de serviços avançados. Então, é verificar quais são os passos que têm que ser tomados pra que a gente consiga efetivamente implantar um serviço de VPN e Remote Access de forma adequada. Então, levando em consideração parte de sizing, levando em consideração os use cases que estão dentro da corporação, dá uma visão técnica voltada a projetos. E assim a gente consegue discutir quais são os nossos maiores obstáculos. Então, isso aqui é a nossa agenda. A gente vai falar um pouco sobre o Cisco Safe, que são as melhores práticas de design, dimensionamento da solução, o desenho da solução, como a gente pode fazer, levando em consideração a auto-disciplinaridade, a parte de multi-factor authentication, que cada vez mais é importante, pra você garantir que realmente quem está entrando de forma remota é alguém que é da corporação. Uma dúvida que muitos clientes têm é, e agora o que eu faço pra separar desktops corporativos, notebooks corporativos, dos notebooks pessoais? Porque hoje, no atual evento de pandemia que nós estamos passando, trabalho remoto é fundamental. Só que tem muitas empresas que estão dando acesso a VPN, por exemplo, a funcionários que estão usando os próprios computadores. Então, como você vai fazer uma separação de políticas pra que você garanta que quando um usuário ingressar na VPN com computador pessoal, você consiga ter um nível de restrição maior? Então, isso é uma dúvida que muitos clientes têm. Uma outra dúvida é a DNS com segurança. Vai falar um pouco sobre o Umbrella e como que o Umbrella pode estar ajudando no design das VPNs. E correlacionamento. Segurança não é nada sem visibilidade. Se você tem uma estrutura bem feita, um design bem feito, os melhores equipamentos, mas não tem visibilidade do que está acontecendo, e não tem correlacionamento entre as ferramentas, você não está seguro. Então, empresas precisam de apoio. No momento que nós vivemos hoje, acesso remoto é fundamental. E a demanda por acesso remoto vem sendo um dos maiores obstáculos e desafios que as empresas têm. Muitos de vocês devem ter passado por isso. Com esse evento de pandemia, para que você continue o negócio, o acesso remoto é vital para o business da empresa. Só que o acesso remoto, ele era utilizado de maneira não tão ampla como hoje é utilizado. E grandes empresas tiveram que ter uma escalabilidade do número de acesso de usuários VPNs de uma forma que nunca antes foi vista. Nós trabalhamos em projetos de empresas que chegaram a colocar 100 mil funcionários na VPN. E antigamente o acesso era em torno de 2 mil, 5 mil funcionários. Então, é algo desafiador e é algo que requer segurança. Dar acesso a um colaborador de casa para dentro de um data center corporativo é algo que você tem que levar em consideração toda a parte de segurança que tem intrínseca. Essa é a mensagem do nosso CEO, que a função da Cisco é ajudar os seus clientes a passar por esse evento de pandemia com tudo que ela puder agregar no que diz respeito à tecnologia. Então, o que nós temos feito? O que nós temos feito? Além de ajudar na parte de tecnologia com os projetos dos nossos clientes que nós já estamos atuando, nós também estamos, a Cisco vem atuando com várias iniciativas que, por exemplo, como esse webinar, que é para sanar dúvidas e para dar um driving para os nossos clientes do que eles precisam para implementar a solução que, no momento, é uma das mais importantes. Então, segurança em tempos de necessidade. Segurança sempre é fundamental. A segurança de uns anos para cá, ela vem sendo vista como peça-chave do negócio da empresa. Não só para garantir que você não tenha, por exemplo, furto de dados, sequestro de informações na empresa, mas também uma coisa muito importante, para que você não tenha nenhum arranhão na imagem da empresa. Hoje, segurança e a imagem da empresa andam de mãos dadas. Isso aqui é só um overview de números do que a gente vem vindo. 81% das relações de segurança envolvem credenciais comprometidas. Então, por isso, um duplo fator de autenticação é fundamental. 52% dos CISOs mencionam que é um grande desafio proteger os dispositivos móveis. E é verdade. Hoje, quando se fala principalmente da parte de Biodi. Biodi, além da VPN, Biodi hoje é um dos grandes desafios, que é a capacidade de você deixar os seus empregados trabalharem com dispositivos pessoais dentro das corporações. E 27% das empresas atualmente usam multifator de autenticação. É o número ainda baixo. É o número ainda baixo pela quantidade de acessos remotos que as empresas sofreram. Então, a gente vai entrar agora nos detalhes técnicos de como efetuar um trabalho remoto de forma segura usando as soluções da Cisco. Primeiro, vamos falar um pouco do Cisco Safe. Então, o Cisco Safe Design, ele é um conjunto de melhores práticas que driva todos os projetos da Cisco. Então, quando a equipe de projetos avançados da Cisco, por exemplo, elabora um projeto, desenvolve um projeto, entrega esse projeto dentro do cliente, nós somos obrigados, entre aspas, a utilizar o Safe. O Safe é uma compilação de todas as melhores práticas de design que se pode ter, tanto para a parte de data center, para a parte de segurança, para a parte de routing switching, também em cloud. Então, é um guia. A gente pode encarar o Safe como se fosse um livro de receitas. Onde, quando você tiver algum tipo de demanda sobre uma arquitetura de tecnologia, você tem que levar em consideração o Safe como a sua referência. E o Safe, ele é dividido por áreas, por domínios, e esses domínios levam em consideração a parte de management, security intelligence, compliance, segmentation, threat defense, security service. Hoje, nós vamos estar voltando para o N-Connect, Duo, AMP e Umbrella, que são atores principais no que diz respeito à parte de segurança quando se envolve o Cisco Safe. Tudo é uma solução de trabalho remoto seguro. É o que a gente vai tentar propor para vocês. A ideia é que você tenha uma visão de todos os passos até você chegar ao estado da arte. Seria um estado de zero trust. Então, eu quero que você também tente acompanhar se hoje você tem algum tipo de solução de acesso remoto, aonde você está e aonde você pode chegar. Geralmente, as soluções, elas evoluem por várias questões. A primeira questão é tecnológica. A segunda é budget. Muitas vezes, você, como arquiteto, vislumbra a melhor solução para a sua empresa, mas que no momento zero você não consegue implementar. Mas ela evolui com o tempo. A medida, depois da primeira implementação, você pode estar agregando outras filters de segurança até que ela fique no estado da arte. e é isso que a gente vai ajudar vocês a ter esse tipo de visibilidade. Primeiro, todo projeto começa com BOM. Então, o que seria o BOM? É o Bill of Material. Então, você tem que ter a capacidade de saber qual é o hardware que você vai estar utilizando. Numa solução de VPN, você tem que colocar o hardware adequado para o momento adequado. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu coloquei esse passo 1 de forma proposital, porque não necessariamente esse passo 1 deveria ser o primeiro. Mas, geralmente, se começa com o passo 1. Muitas vezes, o projeto, ele é feito em torno da caixa, em torno do hardware. E é o contrário. Na verdade, você tem que ter um hardware adquirido para que ele encaixe nas suas necessidades. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, vamos levar em consideração, como passo 1, dimensionamento. Então, quantos usuários você pretende atender com a sua solução de VPN? Então, eu coloquei modelos de Firepower, desde o primeiro modelo, até chegando no modelo intermediário. Eu não coloquei todos os sizes, todos os modelos, porque senão a lista é imensa. mas a intenção é que você saiba que existe um datasheet. E esse datasheet do produto vai ser o seu guia para a parte de quantidade de usuários que você vai poder utilizar. Um outro fator importante é lembrar de redundância. Se você vai fazer uma redundância para a alta disponibilidade de VPN, leva em consideração a regra de N mais 1. Então, o que seria? Nesse caso, por exemplo, se você precisa de uma demanda para 15 mil usuários, por exemplo, que você atenderia com esse modelo de Firepower, e você precisa de redundância, você teria que ter duas caixas para 15 mil. Se você precisa de um projeto, por exemplo, para 20 mil usuários, você precisaria de três caixas. Por quê? A soma de duas caixas daria 15 mil, ainda te daria um fôlego para uma possível escala de usuários ao longo do tempo, mas você sempre tem que pensar em alta e de uma das caixas. Então, na falha de uma caixa, você teria que ter a capacidade de absorção de todos os usuários da solução. Esse é o modelo que nós chamamos de N mais 1. Esse é um modelo que vai te dar raiva e alta disponibilidade para um ponto único de falha. Então, quando falhar uma das caixas, quando um dos concentradores estiver fora, você mesmo assim ainda continua com a capacidade total da solução. Então, na hora de levar em consideração o sizing da solução, sempre pensar em sizing e no SLA que é necessário para a solução para a alta disponibilidade. O passo 2 é o desenho da solução. Então, nesse desenho da solução, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o alvo, é o seu target. Porque existem tipos diferentes de usuários. Então, desses tipos que nós elencamos aqui, um, dois, três, quatro tipos, você tem que levar em consideração qual é o público-alvo dessa solução. Então, por exemplo, é um usuário remoto que vai ter acesso a aplicações em um data center? Esse seria o primeiro use case. Nós dividimos cada um desses tipos em, nós chamamos de use cases. Ou seria um usuário remoto com acessos à aplicação a uma cloud? A AWS Azure, por exemplo. Ou seria um usuário remoto com um tipo de acesso mais híbrido? Ele pode estar acessando tanto a parte de cloud como a parte de a parte de on-premises também. Ou um usuário com acesso à internet? Aí muitos perguntam, mas o que tem a ver VPN se o usuário tem acesso diretamente à internet? Mesmo o usuário tendo acesso direto à internet da casa dele, ele provavelmente vai estar com um equipamento corporativo. e esse equipamento corporativo tem que ser defendido. Você tem que pensar na segurança do equipamento corporativo mesmo quando ele não estiver dentro da corporação. Porque se ele for comprometido, ele pode propagar esse vírus, esse ransomware, dentro da corporação em minutos. Então você também tem que pensar em cenários onde você vai prover a segurança para elementos corporativos, para dispositivos corporativos, mesmo que eles estejam dentro da casa do próprio colaborador. Ok? Então, por que isso é importante? O primeiro passo é você identificar, o segundo passo, na verdade, é você identificar qual que é o use case, porque para cada use case você tem uma jornada até o Zero Trust. E essa jornada, ela compõe filters de segurança que podem ser colocadas ao longo do tempo. e para cada use case você pode estar contemplando filters diferentes. Então, por exemplo, falando do método mais tradicional, usuário remoto com necessidade de acesso a aplicações corporativas, a gente fala de proteção do endpoint através, por exemplo, do AMP, duplo fator de autenticação, uma VPN com duplo fator de autenticação, então a gente combina, por exemplo, Firepower, Asa e o Duo, um controle maior de identidade e políticas de postura que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Além de você identificar que o usuário é o usuário que pode acessar a VPN, hoje em dia é muito importante você saber que ele está usando um dispositivo que está compliant com as regras de segurança da empresa. Para que você evite, por exemplo, a propagação de vida. O terminador de túnel é o ator principal dessa apresentação. algum tipo de firewall de perímetro para que você, uma vez que seja efetuada a VPN com sucesso, você garanta políticas de acesso. Não necessariamente a VPN vai ter as mesmas políticas e o mesmo acesso que o usuário que está no wireless ou está no caveat. Só porque lembre-se que ele está fora da sua empresa. Ele está fora da sua empresa, ele está suscetível a outros tipos de ataque. e o fator de autenticação na camada de aplicação. A gente pode estar falando de SAM ou a gente pode estar falando de DU. Ok? Então, por isso que é importante. Porque para cada use case, você vai ter os seus passos para evoluir. não necessariamente um projeto ele vai contemplar tudo logo de início. Projeto tradicional geralmente começa com um concentrador de túnel e talvez um duplo fator de autenticação. Só que é bom ter em mente que de acordo com o Cisco Safe são as melhores práticas você tem toda uma jornada que você pode alcançar que a gente chama de estado da arte. Também no segundo passo que é muito importante é a gente ter um design claro dos concentradores de túnel. Então, esse aqui é um exemplo também que vem do Safe. Um exemplo que é meio complexo mas que hoje em dia representa a maioria da rede de vocês. E aí a gente até brinca onde está o óleo? Onde estaria os concentradores de túnel? Então, para que não tenha nenhuma dúvida eu coloquei uma setinha vermelha. Então, esse aqui é o elemento principal da apresentação de hoje. Os concentradores de túnel. Então, o que eu quero dizer é que numa estrutura de segurança geralmente o que ocorre? Um concentrador de túnel ele é um elemento. Então, vamos pensar um pouquinho alguns anos atrás. Alguns anos atrás na maioria dos designs de segurança o concentrador de túnel geralmente ficaria atrás dos firewalls. Então, por exemplo isso aqui é um exemplo também. Então, geralmente muitos anos atrás o concentrador de túnel o melhor posicionamento dele sempre foi atrás dos firewalls. por quê? Porque o próprio concentrador de túnel ele precisa de alguém que o defenda. Ele precisa de alguém que defenda o concentrador contra algum tipo de ataque. Porque o concentrador de túnel porque antigamente os firewalls eles tinham função de firewall IPSs eram apartados então não existia o conceito que existe hoje de next generation firewall. Então, o que seria uma caixa agrupando várias funções. hoje o concentrador de túnel ele pode ser considerado como um firewall de nova geração. E nesse firewall de nova geração eu vou ter todas as filters de controle inclusive hoje em dia até ataque de negação de serviços IPS sem contar as próprias filters de firewall que o tornam já robusto o suficiente para se autodefender. Então, é muito comum hoje em dia projetos onde os concentradores de túnel estão lado a lado com os firewalls de perimetro e não mais abaixo. Então, são dois tipos de design. Então, dependendo muito das funções que o concentrador de túnel ele tem você pode considerar ele numa linha abaixo do firewall que ficaria numa DMZ numa zona desmilitarizada porque ele teria que ter a proteção que o firewall daria a ele ou se você tiver um concentrador de túnel mais robusto por exemplo considerando o FTD ele poderia estar lado a lado porque a capacidade que ele tem de defesa é a mesma capacidade de defesa que um firewall de perimetro tem. Então, hoje em dia um dos designs mais utilizados pelos clientes é colocar ele de forma lateral. Sem levar em consideração que eu estou falando sobre o firewall de perimetro e por regra de segurança mesmo o Remote Access ele não pode ter acesso direto à rede. Então, o que aconteceria? Ele estaria sujeito a um usuário que usa um firewall Remote Access estaria sujeito a todas as regras de um firewall de data center por exemplo. Usando o modelo de dupla camada de firewall um firewall de perímetro e um firewall corporativo. Ele estaria sujeito a todas as regras estabelecidas no firewall corporativo. Uma outra dúvida na parte de solução de firewalls de balanceadores é a parte de Remote Access é a parte de balanceadores. Então, geralmente o que se faz? Quando você provê uma solução em alta disponibilidade você pode levar em consideração HA que é você colocar um balanceador como ativo e outro balanceador como stand-by ou fazer um balanceamento de carga de tal maneira que ele fique ativo-ativo. É o sonho de consumo de todo arquiteto. A maioria dos engenheiros arquitetos prezam para o modelo ativo-ativo. Uma única salva que eu faço sobre esse tipo de modelo é que você não pode considerar o modelo ativo-ativo como um modelo que atenda a demanda de usuários. O que eu quero dizer? Se você tem 20 mil usuários vou fazer um projeto para 20 mil usuários e você tem dois firewalls que suportam 15 mil você não pode levar em consideração que você tem alta disponibilidade fazendo balanceamento de carga com dois firewalls simplesmente com dois firewalls de 15 mil. Por quê? Porque se um dos firewalls ficar indisponível você só vai ter 15 mil usuários de capacidade e essa capacidade está muito aquém da sua necessidade. Então o balanceamento de carga ele tem que levar em consideração também aquela regra de N mais 1. Então sempre levar em consideração que um balanceamento de carga ele é uma solução mais efetiva mas ele não pode ser levado em consideração como uma solução que tenha como alvo atingir o número máximo de usuários. Vou dar um exemplo. Se você tem uma solução você tem 20 mil usuários a serem atendidos 20 mil usuários a serem atendidos e você tem dois concentradores de túnel de 15 mil 15 mil não desculpa 20 mil e você balanceia a carga você vai ter o mesmo efeito em usar ativo-ativo como ativo-standby mesmo efeito técnico por quê? Se você usar ativo-ativo você pode levar em consideração que ativo-ativo você chegaria até 40 mil ok mas se você ultrapassar 20 mil no ativo-ativo por exemplo você chega a um ponto de ter nessa solução ativo-ativo 25 mil usuários essa solução já não está escalando direito já não tem a escalabilidade que leva em consideração a alta disponibilidade por quê? porque num eventual fora de uma caixa você não suporta 100% dos usuários então a vantagem de um ativo-ativo sobre um ativo-standby não é a capacidade porque você tem que levar em consideração que mesmo estando em standby eu suportaria a carga total a capacidade a grande diferença do ativo-ativo é musculatura para crescimento lateral porque usando ativo-ativo você poderia crescer a solução de forma lateral então à medida que os usuários fossem crescendo a quantidade de usuários você é colocando novas caixas e essas novas caixas sempre levando em consideração o modelo de N mais 1 para que você tenha sempre alta disponibilidade esse modelo ativo-ativo quando a gente trabalha on-premises um data center físico no ASA existia uma feature que é de load balancer que era nativa no FTD ele não contempla essa feature a gente tem que contemplar algum tipo de solução baseada em balanceadores de carga como o BigIP Nexscaler A10 ou um DNS global um DNS que faça também a parte de load sharing das conexões VPN mas que seja um DNS inteligente o que seria um DNS inteligente? um DNS que faz um health check quer dizer um teste da disponibilidade do terminador de túnel antes de direcionar o usuário isso é fundamental para que ele não um DNS comum ele vai simplesmente fazer o balanceamento da carga e se o concentrador de túnel estiver fora ele pouco sabe então ele vai direcionar usuários para algum equipamento que está fora então um DNS inteligente não ele vai fazer esse balanceamento de carga de forma que antes de direcionar o usuário ele testa o balanceador de túnel através de um health check e se esse exterminador de túnel ele estiver ok aí sim o usuário é direcionado ok? no ambiente de cloud o conceito é bem parecido então por exemplo quando você tem um ambiente na Amazon esse aqui é um exemplo da Amazon o ambiente da Amazon você vai estar no seu domínio que é o seu VPC que é o seu virtual private cloud e lá você vai ter suas instâncias vão ter suas máquinas virtuais vão ter toda a estrutura que você tem na Amazon balançadores de carga o que você pode estar fazendo na Amazon também é o balançamento de carga de VPN através do DNS inteligente da Amazon né? que é o HALT53 o que que esse DNS faz? você consegue colocar você consegue colocar o o o o FQDN do terminador de túnel do DNS aí você coloca dois registros do do FQDN com IPs diferentes e esse DNS ele tem o health check então o que que ele vai fazer? ele vai testar o terminador de túnel antes de direcionar o usuário então é uma forma de você é uma forma mais efetiva de você fazer o balançamento de carga sempre levando em consideração que terminadores de túnel em soluções de cloud são fundamentais são fundamentais existem designs que por exemplo quando você tem um ambiente de cloud você tem que ter um acesso administrativo ao ambiente de cloud muitas vezes para que você por exemplo consiga fazer gerência das suas instâncias e esse acesso administrativo tem que ser feito de forma segura em vários designs a gente vê arquitetos levando em consideração best on host que seriam como se fossem jump servers não tem a mesma efetividade de um terminador de túnel terminador de túnel além das funções de firewall intrínsecas que ele tem ele também vai fornecer privacidade e criptografia no passo 2 nós também temos uma grande pergunta aqui é uma pergunta de 1 milhão de dólares do projeto o que nós vamos fazer a respeito do túnel dos usuários com acesso remoto a gente vai estar usando o túnel all ou split tunnel qual seria a diferença túnel all o túnel all uma vez que a VPN é fechada todo o tráfego do usuário entra dentro do túnel seja o tráfego direcionado para a corporação ou seja o tráfego direcionado para a internet então eu não tenho uma perna de saída para a internet direto o túnel all ele tem como grande vantagem a parte de controle e a parte de segurança porque você vai controlar tudo que o usuário vai usar no equipamento corporativo por exemplo porque imagina se você tem uma política baseada em proxies uma política baseada em um RL filtering tudo o que você toda a política que você tem de controle interno ele vai ser estendida para dentro da casa do usuário então você vai ter um maior controle sobre o que está sendo usado pelo usuário e uma maior proteção do usuário então essa é a grande vantagem a grande desvantagem do túnel all é a flexibilidade muitos usuários podem reclamar por exemplo de não conseguirem acessar uma impressora wireless que tem em casa algum tipo de storage que tem em casa elementos domésticos que geralmente tem acesso fora do túnel e que dentro do túnel não terão mais acesso então isso é algo para ser levado em consideração e é algo que tem que levar principalmente em consideração a política de segurança da empresa se ela vai ser um pouco mais aberta ou se ela vai ser mais flexível o que é interessante é que mesmo trabalhando com split tunnel você consegue trabalhar de tal forma que algumas redes vão diretamente para o túnel quer dizer você faz uma separação das redes corporativas então acesso àquele determinado range de endereçamento IP caminha dentro do túnel passando pelas políticas da empresa e domínios internos usam o DNS interno fornecido pelo túnel ao contrário domínios externos e acessos a sites da internet podem ir diretamente pelo acesso à internet do usuário do usuário final então o que acontece é que o importante tem que o projeto de Remote VPN ele tem que estar aderente as políticas da empresa políticas de auditoria de segurança mas o que vocês tem que saber é que a Cisco ela tem robustez para fornecer uma solução tanto de tunnel wall como de split multi-factor authentication algo chave quando se fala de VPN então o que que ocorre hoje a maioria das VPNs trabalha com credenciais usuário e senha e se essas credenciais forem comprometidas o acesso à corporação está comprometido então existem várias situações em que essas credenciais elas podem ser elas podem ser comprometidas por exemplo é bem comum usuários corporativos usarem credenciais corporativas como o e-mail corporativo inclusive a senha para fazer cadastro em sites de compras isso é bem comum então o que que ocorre esse tipo de comportamento pode comprometer o acesso a VPN da empresa então multi-factor authentication é fundamental porque você teria o controle do acesso do usuário não só pelas credenciais do Active Directory que geralmente são feitas usuário e senha do AD mas também por algum outro dispositivo externo como por exemplo um token gerado em um celular multi-factor authentication para VPN se tornando cada vez mais mandatório e a solução que a Cisco oferta é o Duo o Duo você consegue fazer uma autenticação por exemplo fazendo um push no celular e esse produto hoje ele é totalmente integrado com todas as ferramentas da Cisco por exemplo com os concentradores de túnel então o Duo integrado com o integrado com o concentrador o que ele oferece uma vez que o usuário se conectar a VPN no concentrador de túnel ele vai fazer a autenticação a primária então por exemplo ele pode fornecer credenciais usuários sem a do Active Directory por exemplo e depois que essa autenticação ocorrer com sucesso ele faz a segunda autenticação através do Duo Access então o Duo Access ele vai ele vai fazer um push para o dispositivo móvel do usuário onde o usuário ele vai receber uma challenger então por exemplo ele vai receber uma notificação do Duo dizendo que aqui o exemplo que esse usuário que o seu usuário se conectando desse IP que está nessa localização geográfica quer ter acesso a rede corporativa sim ou não approve ou deny uma vez você dando o approve ele libera o seu acesso à rede corporativa então é algo muito legal entendeu uma solução que vem crescendo cada vez mais e o Duo não só para VPN VPN é um dos use cases do Duo ele é usado muitas vezes também para autenticação de aplicação muitas vezes são publicadas por exemplo uma arquitetura de soluções de aplicação a gente geralmente trabalha com três camadas a camada de presentation onde ficam os front-ends a camada da aplicação e a camada dos dados o que você pode fazer também imagina não pensando em VPN na camada de front-end que é uma camada que geralmente ela trabalha com criptografia com HTTPS você pode estar usando o Duo para já naquele acesso criptografado utilizar um duplo fator de autenticação então você não necessariamente precisaria de um terminador de túnel isso é muito interessante por exemplo para aplicações que você usa na cloud aplicações da própria empresa que são usadas na cloud quarto passo o que nós já trabalhamos até agora sizing escolhemos o equipamento necessário para a solução fizemos também a parte design da solução design da solução nós identificamos uso de case identificamos qual vai ser o posicionamento do terminador de túnel dentro do data center identificamos a melhor forma de fazer o balançamento trabalhamos também com duplo fator de autenticação então o nosso usuário hoje além de fornecer credenciais do Active Directory ele também possui o Duo para poder se identificar então eu garanto que ele é ele mesmo agora o quarto passo que é um passo muito importante de onde o acesso está vindo esse usuário ele está usando o computador corporativo ou ele está usando o computador pessoal porque vejamos o usuário sabe a senha e a credencial porque isso está no domínio dele o usuário tem o celular onde o Duo vai fazer o duplo fator de autenticação ok e de onde ele está vindo de onde ele está vindo muitas vezes é necessário você ter certeza que ele está vindo de uma máquina corporativa porque várias empresas não liberam acesso a VPN a máquinas que não sejam corporativas ou liberam acessos mais restritos a máquinas pessoais então saber se a máquina corporativa ou pessoal é fundamental na parte de segurança e isso se faz de forma mais efetiva com os certificados digitais então o que é bem comum uma máquina corporativa geralmente quando ela entra no domínio via GPO via Active Directory é feito o enrollment do certificado digital de máquina e nós utilizamos esse mesmo certificado digital de máquina para fazer uma validação do terminador de túnel e uma vez que a conexão venha através de uma máquina que possui certificado digital nós temos certeza que é uma máquina corporativa então nós conseguimos diferenciar de forma fácil o que é máquina corporativa do que é máquina pessoal então só falando um pouquinho estrutura geralmente se usa uma PKI que é uma estrutura de certificação digital interna que geralmente possui o Root CA a Intermediate e o Issure o clássico está dividido em três etapas em três camadas e o certificado digital geralmente ele tem alguns requisitos para VPN então o que a gente geralmente recomenda usar o padrão X519v3 usar o padrão X2 X1 geralmente não é mais usado o certificado digital ele precisa ter uma EKU EKU é o enhanced key usage ele diz para que aquele certificado digital pode ser usado imagina você tem um cartão aquele cartão ele pode ser aquele cartão por exemplo qual que é EKU esse é o cartão para que você acesse o seu condomínio de onde você mora então o certificado digital também cada tipo cada certificado digital ele tem uma ele tem ele tem uma designação de onde ele pode ser usado e isso é EKU EKU para autenticação em VPN ele tem que ter o client authentication habilitado ok então isso são alguns fatores importantes o certificado digital então só ressaltando ele é a forma mais fácil de você identificar e fazer a separação de máquinas corporativas e máquinas pessoais outra coisa muito importante é a parte de tags então a gente está falando de trust sec seria uma evolução então uma vez que você fizer a autenticação se você usar o WISE estamos falando do WISE como um elemento para fazer a parte de autorização da VPN você consegue fazer separação também de máquinas corporativas e máquinas pessoais através de tags a tag é como se fosse uma etiqueta então por exemplo uma vez que a máquina veio via VPN você consegue fazer uma query no Active Directory para ver se aquele dispositivo pertence ao domain computers por exemplo se ele pertence ao domain computers você dá uma tag você coloca uma tag de computadores do domínio por exemplo tag 500 a tag 500 são para máquinas corporativas e se ele não pertence você pode dar uma tag por exemplo 600 que são para máquinas pessoais então essa separação através de tags ela é bem importante porque as tags elas podem ser propagadas por todos os elementos de segurança então por exemplo um usuário que entra na VPN e vai fazer acesso a um site remoto você pode ter uma política de enforcement de controle através de tag naquele site remoto porque aquela tag ela vai poder ser propagada até aquela outra outro controle que é muito importante é a parte de postura então por exemplo o que nós já fizemos identificamos o usuário temos certeza que ele é ele mesmo porque pelas credenciais do Active Directory e pelo e pelo do então tenho certeza que aquele usuário é quem ele diz ser eu já sei que é uma máquina corporativa por causa do certificado digital eu já coloquei uma tag para separar essa máquina corporativa essa tag ela vai ser propagada por toda por toda a infraestrutura e agora eu tenho que saber se aquela máquina segue o compliant de segurança da empresa então por exemplo se toda se aquela tag se aquela máquina tem a versão do antivírus mais atual se o Windows Update está funcionando então quer dizer não necessariamente um usuário por ele estar numa máquina corporativa e por ele provar sua identidade ele pode entrar ele pode entrar desde que ele esteja com uma máquina de acordo com o que a empresa exige em termos de segurança por exemplo antivírus instalado e na última versão então isso a gente chama de postura e isso a gente consegue fazer com terminador de túnel fazendo uma interligação com a Umbrella seria o DNS de forma mais segura então o que você pode prover também quando o usuário estiver acessando a VPN estiver acessando sites tem uma outra camada de segurança através do DNS o que seria essa outra camada Umbrella é um conceito de DNS onde você consegue você consegue bloquear acesso a sites maliciosos então o que acontece contar um pouquinho da história rapidamente sobre a evolução dos ataques quando um hacker ele desenvolvia o vírus no código ele colocava um IP por exemplo no servidor de comando e controle então através desse IP o código malicioso se comunicava com o hacker o que que acontecia uma vez que aquele IP era identificado o IP era colocado numa blacklist e uma vez colocado na blacklist o código malicioso parava de funcionar qual foi o segundo passo da evolução em vez de colocar um IP era colocado no FQDN o nome de host então o que que acontece o código malicioso fazia contato com um servidor por exemplo de comando de controle através de um FQDN e uma vez detectado o IP do FQDN e esse IP era colocado numa blacklist o hacker mudava mudava o IP só que o que que veio acontecendo hoje facilmente domínios são colocados em blacklist também então hoje a evolução dos dos handsomers de qualquer tipo de vírus dos malwares também eles trabalham com o acesso a servidores por exemplo de comando de controle que usam DNS dinâmicos então domínios dinâmicos então o que acontece o domínio muda a todo momento então como o domínio muda mesmo o domínio sendo colocado numa blacklist hoje ele é colocado numa blacklist amanhã o código malicioso usa um outro domínio que não está na Blacklist. Então, o que ocorre? O Umbrella é um fator fundamental para impedir esse tipo de ataque. O que o Umbrella faz? Através do Umbrella, você consegue ter uma reputação do site. Então, o que seria reputação? O Umbrella tem capacidade de saber, por exemplo, que um site que nunca teve acesso ontem, hoje tem milhões de acessos. Então, ele vai baixando a reputação. E esses sites com má reputação, o IP não é resolvido. Então, você consegue fazer o bloqueio de acesso a, por exemplo, servidores como a de controle, sites maliciosos, no momento da resolução de nome. Então, diferente, por exemplo, de um proxy ou de um RL filtering, onde o usuário já resolveu o nome e o pacote está saindo da corporação, você já consegue no momento da resolução. E isso é fundamental. Então, o Umbrella, ele tem ferramentas como o Investigate. Investigate, você consegue, através de domínios, saber se aquele domínio é malicioso ou não, ou como aquele domínio está classificado. Outra coisa muito interessante, o Umbrella, como para qualquer outro tipo de serviço de segurança da Cisco, a gente conta com um aliado muito forte, que é a Talos. A Talos é o Centro de Inteligência de Segurança da Cisco. Então, são 500 profissionais que estão diariamente trabalhando, por exemplo, em assinaturas e reconhecimento de domínios maliciosos, assinaturas novas para os nossos IPS. A Talos, por muito tempo, foi reconhecida como uma das maiores colaboradoras para assinaturas snorts do mundo. Isso é bem legal. É um exemplo de domínio malicioso, falando de Covid. O sexto passo é correlacionamento. Importantíssimo você correlacionar tudo o que está acontecendo. Então, a gente veio numa jornada, colocando vários filtros de segurança, mas como eu correlaciono tudo? E o correlacionamento hoje, por exemplo, é feito através do Stealth Watch. Stealth Watch é uma ferramenta que trabalha com NetFlow. Então, o que ocorre? Todo dispositivo que tiver capacidade de NetFlow consegue mandar as informações para o coletor do Stealth Watch. Então, por que isso é importante? Isso é importante por quê? Imagina um usuário que tem acesso a VPN. Um usuário com acesso a VPN trafega por vários dispositivos corporativos, tanto da parte do data center como da parte da rede interna. E tudo que está sendo feito, todo o Flow, é mandado para o Flow Collector e é analisado para uma console. Essa console, ela trabalha com assinaturas. É como se fosse um IDS. Ela tem assinaturas stateless. E ela também trabalha com o conceito de comportamento. Então, por exemplo, imagina que numa VPN, um usuário do RH está acessando aplicações do financeiro. Aplicações que ele não deveria acessar. Então, esse desvio de conduta, esse desvio de comportamento, ele pode ser trigado pelo Stealth Watch. Isso é fundamental. Além de trigar, ele pode tomar uma ação. Por exemplo, ele pode quarentenar o usuário da VPN. Ele pode dizer, olha, esse usuário está com um comportamento meio estranho. E você, através do botão de quarentena, você remove ele da VPN ou você mantém ele na VPN com acesso muito mais restritivo. Então, o Stealth Watch, eles são os olhos da segurança, quando a gente fala de controle de acesso de segurança, e principalmente a VPN. Lembrando, uma segurança sem monitoramento, ela não é efetiva. Você tem um ambiente seguro e não saber o que está acontecendo, e principalmente conhecer os desvios. Imagina que o terminador de turno é uma catraca para você sair preso. Então, ele está lá para poder validar. E se alguém pula a catraca, como você vai saber? O Stealth Watch, ele é a câmera de vídeo. Ele é, lembrando que segurança, trabalho com camadas. É uma camada complementar para que você tenha a visibilidade desses desvios. E fora o Stealth Watch, nós também temos toda a solução da Cisco, falando de forma integral, através do PX Grid. Então, um grande diferencial que a Cisco tem hoje em soluções de segurança, é que todos os elementos de segurança se falam. Então, por exemplo, o que acontece com o terminador de túnel? O usuário entrou via VPN. Quando esse usuário nasce na VPN, ele é informado para o ISE, ele é informado para o IPS, ele é informado para o Firewall de Data Center, para o Firewall de Perímetro, ele é informado para o Proxy. Então, essa grande integração faz com que você visualize desde o nascimento do usuário dentro da VPN, o que ele fez dentro da empresa, até o término da conexão. Isso é fundamental. Principalmente segurança, quando a gente for levantar provas forenses, por exemplo. Vamos supor que você sofreu um ataque ou que teve um acesso que foi comprometido da VPN. Você saber que o acesso foi comprometido, muitas vezes não é suficiente. Você tem que saber que o acesso foi comprometido e principalmente o que aquele hacker fez dentro da sua empresa. E para que você tenha essa visibilidade, você tem que ter todas as ferramentas trabalhando de forma integral e, nesse caso, a Cisco fornece via PX-Way. Um exemplo também desse self-watch. Imagina que eu tenho um usuário, ele entrou na VPN, ele começou a fazer coisas que não deveria, o self-watch alarma. Você pode até, por exemplo, detectar que o usuário, geralmente, ele tem uma... ele trafega tantos bits por segundo normalmente e você começa a ter picos. Então, ele está fazendo download de alguma coisa muito grande ou ele está tendo uma utilização muito anormal. Então, você consegue ter essa visibilidade. Você consegue ver as aplicações mais utilizadas, os usuários são os heavy users e, com essa visibilidade, também quarentenar. Você vai quarentenar ele tanto na parte de Fires, como na parte de AIS, como no terminador de túnel. Quer dizer, você faz o tracking inteiro do usuário, você visualiza o que ele está fazendo e, se você quiser, você bloqueia o acesso de FarmPedia. Ok, pessoal? Então, a apresentação se encerra aqui. A ideia da apresentação era trazer vocês junto com a gente para que vocês tenham uma visibilidade de quais são as etapas para construir um acesso remoto de forma segura, quais são as opções que a gente tem utilizando ferramentas Cisco e, principalmente, o plano evolutivo. Então, porque você tem a noção de onde você está hoje e onde você pode chegar. Ok? Eu vou deixar aberto agora para a pergunta. Bom dia, pessoal. Eu sou o Daniel Dobriogo. Eu trabalho junto com o Luiz, na parte de AIS, implementando projetos de segurança. Eu sou o question manager aqui dessa sessão e estou respondendo a pergunta de vocês aqui. Tem uma pergunta muito boa do Manuel Monteiro. O Luiz Mato, você poderia responder essa pergunta para o Manuel? Sim, Daniel. E você me ajuda também, né? Você vai só fazer pergunta para mim, sendo que você também é especialista em FIRA. Com certeza. Bom, o Manuel está perguntando aqui, né? Tenho atualmente implementado na empresa uma VPN PSEC no Cisco Asa com autenticação no AID. Atualmente, os utilizadores acendem a VPN via VPN client Cisco já descontinuado. Pretendemos mudar para a NConnect e pretendo saber os requisitos. Ele quer saber também os requisitos de implementação, requisitos de licenciamento. Então, ele está usando aquele antigo VPN client, né? Que já está em Android Sport, né? Sim. O que acontece é... Primeiro, vamos falar da parte burocrática. A parte burocrática é que o NConnect tem licenciamento, né? Então, a versão do NConnect, desde a versão 4, você já tem que trabalhar com a licença do NConnect também. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é que, se for uma VPN de Remote Access, o que a gente sugere é você optar por fazer via SSL. Geralmente, é melhor. Você vai ter um tipo de conexão mais leve e para Remote Access, SSL vem mais a calhar. Mesmo trabalhando com IPsec, o que você teria que fazer é trabalhar com perfis no NConnect. Então, tanto para o perfil de IPsec como para o perfil de SSL, você consegue trabalhar, você consegue fazer a portabilidade do client antigo para o client novo sem problema algum. Eu acho que também mais um ponto aí também. Eu não sei qual é a versão do ASA que ele está rodando, né? Mas, provavelmente, ele vai ter que atualizar também. Teria que verificar isso também, viu, Mano? Isso. Tem mais uma outra pergunta. Essa daqui do Paulo, essa daqui eu tinha separado aqui foi um pouco antes. Que era, qual seria a melhor prática de integração do FTD com o Duo através do Duo Access Gateway, através de UDAP-S direto do STD ou através do WISE fazendo a conexão com o Duo? Na minha opinião, Luiz, ele ia fazer a integração aí utilizando o WISE no meio do caminho, né? Eu não sei qual seria a sua abordagem. É, o que a gente vem abordando sempre nos clientes é assim, tá? É uma coisa interessante para vocês pensarem. O WISE, quando o WISE está na solução, o legal é deixar o WISE como ponto único de identidade. É como se fosse um IDM. Então, tudo que for relacionado à identidade, você utiliza o WISE. Então, por exemplo, mesmo que você use LDAP, faça via LDAP-S ou vá direto no Active Directory, sempre usando o WISE. Então, todos os elementos da rede, inclusive o Duo, que precisarem fazer contato com bases externas de identidade, sempre utilizar o WISE é a melhor maneira. Então, uma outra pergunta aqui do Eduardo, que é se esse pool de soluções de segurança não deixará o acesso à VPN lenta. Bom, Eduardo, geralmente aqui a gente está falando, como o Luiz já falou, a abordagem nossa da Cisco é de segurança em camadas, né? Então, por exemplo, você tem a camada da VPN, que é tratada pelo FARIO, você tem a camada do AMP, que é tratada pelo módulo do AMP. Não necessariamente essas soluções deixarão a VPN lenta, porque elas não vão impactar no tráfego em si. Mas talvez é só se você for utilizar algum cenário muito específico aqui. Só complementando, o que o Daniel falou está completamente certo, você só tem que tomar cuidado com como você faz o projeto. Vou dar um exemplo. Um erro comum é a parte de postura. Então, geralmente, a postura é algo muito importante a ser feita. Mas, muitas vezes, os clientes, eles contemplam o projeto com muitos testes. Então, se você fizer uma postura muito longa para acesso a VPN, a experiência do usuário não vai ser muito legal. Então, você tem que levar em consideração na postura, por exemplo, verificar só o que for fundamental para acesso a VPN. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, você tem um cliente do antivírus e esse cliente, ele garante que o antivírus está atualizado. Então, de repente, em vez de você testar na postura, se o antivírus está instalado e se o antivírus está atualizado, testar se o cliente que faz todos esses outros testes está ativo e rodando. Então, assim, o segredo é, na parte de postura, não fazer posturas muito longas que causem lentidão no acesso e uma experiência ruim no acesso ao usuário. Uma outra pergunta aqui do Jonathan, que é, se o Duo é compatível com outros fabricantes? Sim, sim, Jonathan, é compatível sim. Você usando o Duo Access Gateway, ele atua como se fosse um proxy radios, então, qualquer dispositivo que use radios, você consegue integrar com o Duo, ok? Dessa forma. Ou via Samuel. tem uma outra pergunta aqui do Fábio, referente ao AISE, utilizando postura, só funcionar com antivírus AMP ou outro fabricante? Fábio, você pode estar utilizando, pode estar utilizando AMP, qualquer outro anti-malware ou antivírus, não tem muita questão não. Um ponto aí, que se você estiver fazendo postura realmente, como você disse, você tem que colocar isso na lista de exceções lá, da postura, né? Algum ponto aí, Luiz? Esse é um grande desafio que foi perguntado, porque o que acontece? O AISE, ele tem uma base de conhecimento. Então, por exemplo, para a Macafe, para vários antivírus, você consegue, por exemplo, testar, através do AISE, pela base de conhecimento, se aquele antivírus está instalado e muitas vezes está com a versão mais atual. ok, só que tem alguns antivírus que não. E, por exemplo, a gente teve um desafio recentemente de um usuário que falou assim, Luiz, eu quero saber se o usuário está com qualquer antivírus, porque era máquina corporativa. Então, se o cara estiver com qualquer antivírus, o cara pode entrar na VPN. Como que eu testo para qualquer antivírus? Então, como se fosse um asterisco, né? Então, por exemplo, o que você tem de flexibilidade no AISE? No AISE, você lê chaves de registro também. Então, por exemplo, a gente pode até em offline dizer, mas o Windows, a Microsoft, ele exige, por questões de compatibilidade, acho que faz uns 3 ou 4 anos, que sempre que um antivírus seja instalado, ele atualiza uma chave de registro. Isso é mandatório. Se aquele antivírus não atualizar essa chave de registro, a própria máquina Windows não consegue ir no Windows Update fazer update dos packs. Então, a gente descobriu isso. Então, por exemplo, você testando se essa chave está setada, você garante, por exemplo, que tem um antivírus instalado. Então, é só um exemplo para dizer que a postura do AISE é bem flexível. Luiz, Daniel, eu tenho mais uma pergunta aqui, eu não sei se eu tenho algumas perguntas também. Primeiro, muito obrigada pela excelente apresentação, Luiz. Obrigado a vocês. Eu acho que mais do que nunca a gente sabe a importância desse tema e a gente fica muito, muito feliz em receber um conteúdo tão rico como esse hoje. Aproveito para fazer aqui mais uma pergunta. A solução VPN da Cisco funciona com equipamentos de outros vendos ou todos os equipamentos da arquitetura devem ser Cisco? Não, os equipamentos de outros vendors funcionam de forma complementar. Então, por exemplo, a VPN da Cisco, o que ela tem como obrigatório? Ela tem que ser, por exemplo, o concentrador Cisco com cliente Cisco. Isso é obrigatório. Agora, naquela jornada que a gente comentou, todas as camadas de segurança adicionais, elas podem ser de outros vendors e o que você perde é a parte de integração. Então, não necessariamente todos os outros vendors estão integrados com a Cisco. Alguns estão, outros não. Então, você perderia só a parte de integração, mas as funcionalidades se manteriam. Legal, legal. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma delas é, qual seria a solução ideal, levando em consideração relação custo-benefício que você recomendaria para um usuário comum de uma pequena empresa? É, esse no caso, Gabriela, seria uma solução de remote access, você está utilizando no próprio fáreo de borda que a pequena empresa utiliza. Você já não consegue ter uma arquitetura muito grande, já não tem muito budget, então o próprio fáreo de borda da empresa atua também como concentrador de VPN. Então, acho que seria essa a primeira proposta que eu estaria respondendo para essa pessoa e aí tentar fazer, tentar utilizar outras features que o Luiz apresentou aqui conforme a escalabilidade desse fáreo em questão. Eu adicionaria só a Umbrella, porque também é uma solução de um custo bem acessível e também que dá uma camada de segurança bem legal. É, ele é também totalmente independente do fáreo. ótimo, eu tenho mais uma pergunta aqui, para uma instituição educacional, qual seria a solução mais recomendada para proteger os professores que ministram as aulas virtuais e os usuários que se conectam remotamente? Então, o que acontece é assim, é uma pergunta da atualidade, né? Exatamente. E eu passo por essa pergunta assim na pele porque eu sou professor, né? Então, eu também estou trabalhando remoto, minha noiva é professora, então isso aqui é a realidade da família. O que eu diria é assim, para instituições de ensino, ferramentas de colaboração que têm criptografia de forma intrínseca, por exemplo, o WebEx. A Cisco, ela está numa grande parceria junto, por exemplo, com a IBM para poder fomentar o uso do WebEx nas instituições de ensino. Então, isso é a mesma ferramenta que a gente está usando aqui para apresentação, né? Diga-se de passagem. E o que acontece muito também, e é uma coisa que eu sinto um problema em grandes instituições, por exemplo, a faculdade que eu tenho isso é uma realidade, mas, por exemplo, acesso remoto. Às vezes, por exemplo, vai trancar a matrícula de um aluno ou tem que fazer, tem que ter algum acesso a algum sistema corporativo que está dentro da instituição. A maioria das instituições, principalmente falando do Estado, não fornecem acesso remoto. Então, alguns funcionários que trabalham no ambiente administrativo ainda tem que ir para a escola, ainda tem que ir para a faculdade para desempenhar algumas tarefas. Então, o que eu diria? Primeiro, voltado ao aluno, ferramentas de colaboração, como o WebEx, se encaixam perfeitamente. Vão dar segurança, vão dar flexibilidade, vão fazer com que o professor consiga efetuar suas aulas. com que o administrativo acesse o remoto. Perfeito. Legal. A gente tem uma última pergunta aqui, o Daniel vai compartilhar com a gente. A pergunta do Otávio, ele pergunta se o Firepower com um FCD sendo o RA, VPN e server consegue fazer push para um celular no lugar do Duo. Bom, Otávio, acredito que você queira que o FCD, você não estaria utilizando o Duo no FCD. Dessa maneira, realmente não tem como. Quem consegue fazer essa integração com o aplicativo do Duo é o próprio Duo Access Gateway, juntamente com a solução de Duo. Então, você precisa ter o Duo independente de ser o Firepower ou o concentrador de VPN ou qualquer outro Fire, você precisa ter a solução do Duo para ele fazer o push no celular do usuário. Ou se você tivesse uma solução totalmente de terceiro dessa parte do push. Vou te dar um exemplo. Imagina assim, o Firepower ele estaria trabalhando com alguém com alguma solução de terceiro e o Firepower enxergaria essa solução de terceiro como um rei de um server. Então, o que o Firepower faria? Por exemplo, autenticaria as credenciais do usuário no Active Directory ou no AIS, por exemplo. Autenticaria as credenciais do usuário no AIS. Primeiro fator de autenticação. Segundo fator de autenticação mandaria para uma outra solução. Essa solução faz pushing no celular através de um elemento da solução da própria solução no celular nada a ver com Duo. Faz toda a parte de terceiro. Aí, uma vez que o usuário faz o pushing e dá um accept no pushing, a solução detecta que o usuário é válido e ela simplesmente manda um accept para o Firepower. Então, para o Firepower ele mandou um access request e recebeu um access accept. O Firepower nem sabe o que aconteceu. Então, dessa forma, se você tratar a solução de terceiro como simplesmente um radio server para o Firepower e a solução fizer tudo, inclusive com o cliente no celular, aí teria como integrar só dessa forma. Agora, não com o cliente do Duo como o Daniel comentou. Obrigada, obrigada, Luiz, Daniel. Essa foi a nossa última pergunta, mas não se esqueçam que as perguntas que não foram respondidas ao vivo hoje serão publicadas e respondidas no fórum de perguntas dentro da página da comunidade para que vocês possam consultar. Vocês também terão uma segunda oportunidade para fazer perguntas sobre o tema até a próxima sexta-feira, dia 22. A gente vai deixar para vocês aí no bate-papo o link para este fórum, ok? Lembrando somente rapidinho que também o vídeo da apresentação de hoje estará disponível até o final da semana na página do nosso evento. Nossa presença nas redes sociais continua se expandindo e por isso incentivamos suas visitas nos nossos canais. A gente vai compartilhar todos com vocês. Sejam sempre atentos para que possam ficar de olho aí nos nossos próximos eventos. A gente vem programando uma série de eventos como esse para sempre ajudar vocês. Aproveito para comentar que continuamos expandindo o nosso alcance em idiomas diferentes. Caso você faça outro idioma, você pode encontrar a comunidade da Cisco com conteúdo único em francês, russo, japonês, chinês, espanhol e inglês. Você também pode encontrar documentos, eventos e discussões exclusivas em cada um desses idiomas. Por fim, para finalizar, peço por favor que nos ajude respondendo nossa pesquisa de satisfação assim que encerrar este evento. Nesta pesquisa, você poderá sugerir novos temas e dar opinião sobre este evento para que a gente possa sempre melhorar. Muito, muito obrigada Luiz e Daniel pela apresentação e participação de vocês. Agradeço também toda a equipe da Cisco que está me apoiando para que este evento aconteça hoje, especialmente Hilda, Mônica, Rimena, que estão sempre comigo. Desejo a vocês um excelente resto de semana e nos vemos no próximo evento. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.